Olá meus amigos da TV O Empatio, estamos de volta aqui para abordar o assunto relacionado a Orla de Santarém. Muita chuva tem caída em nossa região e a defesa civil do município através do coordenador Darlson Maia fazendo uma fiscalização ali naquela parte da Orla próximo ao terminal turístico ali da Praça do Pescador foi constatado que uma parte, mais ou menos uns 30 metros aproximadamente da parte superior do piso da Orla estava cedendo, afundando como se diz na linguagem mais popular. Então a defesa civil comunicou ao prefeito, o prefeito também acionou a Secretaria de Infraestrutura e o urbanismo também estiveram lá fazendo uma visita e decidiram pela interdição desse pedaço de Orla esse trecho de Orla que fica ali próximo à Praça do Pescador. O coordenador da defesa civil, Darlson Maia, fala para a gente sobre as medidas que foram adotadas e por que foram adotadas. Ontem, na manhã de ontem, tivemos que fazer uma interdição a 30 metros na Orla de Santarém, aí próximo ao terminal turístico de onde a defesa civil já vinha acompanhando desde o ano passado que a laje vinha cedendo. E no domingo mesmo nós estivemos lá e verificamos que com muitas chuvas e talvez esteja tendo uma infiltração embaixo da estrutura tinha cedido muito mais. Aí nós alertamos até logo cedo o prefeito, onde nos convidou a gente para estarmos junto lá, junto com o secretário de infraestrutura e o secretário de urbanismo, para ver de que forma a prefeitura emergencialmente solucionaria esse problema. E estivemos lá e verificamos que havia essa necessidade. Nós já tínhamos, na verdade, isolado a área antes do Natal, porque nós já verificávamos que ali estava se tornando um pouco perigoso para que as pessoas caminhassem, andassem, pescassem, aquele trecho ali da Orla, eles usam muito para isso, as pessoas usam muito para isso. E ontem nós fizemos um outro isolamento, até mesmo porque o isolamento que nós tínhamos feito tinha arrebentado já, tinha derrubado os cavaletes. E ficou decidido que a partir de hoje, terça-feira, o secretário de infraestrutura já entrará com o equipamento lá e o pessoal para iniciar a obra emergencial daquele trecho. É assim que a defesa civil vai estar acompanhando, lógico, e assim que for concluída a obra, vamos estar liberando aquele trecho, aquele pedaço de Orla ali, na verdade, dá uns 30 metros, para que as pessoas voltem a caminhar, a pescar. As pessoas gostam de estar lá no final de tarde e noite. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para que... Um alerta às pessoas. No local que você vê que tem uma fita zebrada, um cavalete, de um órgão público, mostra que tem alguma coisa de anormal. Então, evitem estar adentrando esse local. O que aconteceu lá, que nós isolamos antes do Natal e as pessoas continuaram ainda passando lá, tiraram as fitas e adentraram no local, né? Passavam por cima daquela laje que está bem encurvada, inclusive para baixo, com risco de cair. Bem, então você que caminha pela Orla já sabe que a partir desta terça-feira, dia 4, a equipe da Prefeitura já está trabalhando naquele local ali, bem em frente, bem de fronte da Praça do Pescador, onde, como eu disse anteriormente, cedeu um voo, fiz a parte da Orla, né? E foi necessário a interdição. Muito cuidado, né? Porque você que é acostumado a caminhar, usar aquela área ali, muitas vezes, está pescando. Então, para respeitar aquele trecho que está sinalizado, porque ali ninguém pode tocar. Além de tudo, e os funcionários, os servidores, estão trabalhando na recuperação. Ok, coordenador Dario, só aproveitando a oportunidade, já que nós estamos num período em que as cheias dos rios Amazonas, Tapajós, já começam a preocupar, eu queria saber, senhor, o seguinte, como é que a Defesa Civil tem observado e como está esse acompanhamento, fazendo uma comparação, né? Um comparativo aí do nível dos rios do ano passado e dos anos anteriores para este ano de 2022, já que nós estamos no dia 4 de janeiro. E me parece que as águas, devido a muita chuva, estão crescendo com mais intensidade. Com relação ao nível do rio, no ano passado, no mês de novembro, que historicamente é o mês onde o nível fica mais baixo, ano passado isso não aconteceu. Só um exemplo com relação a 2009. Em 2009, o rio chegou a ficar 1,20m e o ano passado ficou a 2,42m. Daí, ele já não teve aquele sinal de repiquete, de ficar alguns dias com esse mesmo nível. A partir de 1º de novembro, onde ele chegou a esse nível, 2,42m, ele já começou a subir. Não tão rapidamente, mas já começou a subir. E isso, visualmente, a gente viu aí na frente da cidade que não saiu aquela faixa de areia tão grande, principalmente ali em frente ao museu, que a gente visualiza melhor. E conforme o rio vai subindo, a gente vai visualizando que é essa diferença. Mas é justamente por isso, porque ele já começou a subir com nível alto. Então, se continuar da forma que está, só para vocês terem uma ideia, do dia 1º até hoje, subiu 30 centímetros. Já teve um impacto, levando sempre a melhor informação para você. E aí E aí E aí E aí E aí